Celebrando o centenário da raposa e homenageando as raízes italianas do clube, a nova camisa cruzeiro Adidas masculina chegou pesada. Fabricada com tecido leve e respirável, o manto titular da temporada 21-22 oferece ótimo caimento e veste os torcedores mais apaixonados com muito conforto e estilo. 100% poliéster reciclado, o tecido anti-umidade absorve o suor e ajuda a manter a pele seca e confortável. O valor dessa camisa pode variar entre R$ 179,99 a R$ 199,99.